Que Joara vem crescendo, isso é de fato, e a Ampla Empreendimentos não deixa de investir no crescimento da nossa cidade. Nós vamos conversar com a Márcia, que vai estar nos falando sobre o novo projeto da empresa. O projeto da Ampla é um projeto inovador, plano piloto nosso, no caso, a gente já lançou alguns loteamentos, mas agora vamos lançar um residencial de casas em condomínio. E como que vai ser esse novo condomínio? Como serão as casas? As casas vão ser no padrão da Ampla, na Empreendimentos, a gente já tem aí bastantes unidades que a gente fizemos e comercializamos, e vai ser disponibilizado dois modelos, um de dois quartos em uma suíte e o outro de três quartos em uma suíte. E como que eu faço para adquirir um imóvel? Tem que estar procurando, no caso, a Ampla Empreendimentos, ou a nossa corretora, a Luzi Escolari, e também nós temos alguns parceiros corretores que poderão estar atendendo os clientes nesse quesito. Mas pode procurar o nosso escritório na Rua Cuiabá, número 109. E onde que vai ser localizado esse novo condomínio? O novo empreendimento tem a localização ali do bairro Santa Cruz, próximo ao Boa Vista, ao Santa Clara, por ali. E ele fica uma região plana, que nos atende bem, uma localização ideal. Você vai ter uma saída rápida ali para a 400 metros da Avenida Rio Arinos, e também a poucos metros da Avenida Walter Lauro. E quais são os benefícios de garantir o seu imóvel aqui na Ampla? Os benefícios é a qualidade que é garantida, né? O investimento seguro, onde você compra com uma empresa que tem o know-how da Ampla, que é dona de empreendimentos, loteadora, incorporadora e construtora. E nós vamos estar trazendo a novidade aí, que é o empreendimento moderno, como os demais nossos. Vamos estar com portaria eletrônica, com sistema inteligente, mais segurança. Nós vamos ter uma área privativa de uso comum, onde os clientes vão ter lareira ao ar livre. Então, assim, algo bem bacana. A Ampla, ela sempre inova bastante, e a gente sempre traz o que há de melhor para fora, a gente implanta em Juara. E como é para vocês trazerem essa novidade aqui para o nosso município? A gente se espelha muito em Sinop, né? Eu sempre mencionei que hoje Sinop é um polo não só médico, etc., mas também imobiliário. Então, a gente vai para Sinop sempre, eu e meu esposo, e a gente procura visitar novos empreendimentos, visitar condomínios, visitar prédios, enfim, né? Para a gente estar sempre buscando o melhor. Marci, como é a forma de pagamento? Então, Andressa, a forma de pagamento é uma novidade, né? A Ampla traz também, como as grandes incorporadoras e construtoras, onde a gente vai estar apresentando para o nosso cliente a possibilidade de entrada, mas parcelamento próprio no boleto da construtora. Então, fique ligado para que você possa usufruir dessas vantagens.